O submarino nuclear é um fundamento da nossa defesa, porque o submarino é uma arma indetectável. Então você bota um submarino nuclear, ele entra, acunda lá, submerge, ninguém mais sabe onde ele está. Só vai saber onde ele está quem tem o plano dele. O maior pavor de qualquer frota é um submarino. E o submarino nuclear não quer dizer que ele tenha armamento, ele é propulsão, ele é capaz de ficar seis meses submerso. O problema vai ser faltar comida, vai ter que aparecer para pegar comida. Mas isso vai dissuadir, que é isso que a gente precisa, não precisamos ter uma frota, não precisamos ter quantidade de submarinos suficiente para dissuadir uma frota estrangeira e estacionar na foz do Amazonas e começar a exigir coisas de nós, ou em outros lugares.